Então meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Começando mais um vídeo aqui pro canal, o vídeo de hoje como vocês já viram aqui no título vai ser o vídeo que eu vou estar mostrando pra vocês detalhadamente cada material deste ano de 2018 e antes que me perguntem, porque eu sei que tem gente que não sabe mesmo o que eu já falei aqui em outros vídeos, mas eu tenho certeza que tem gente ainda que não sabe Ai, esse barulho de novo Este ano de 2018 eu vou estar cursando o segundo ano Então é isso gente, esse ano eu não vou formar Queria muito estar fazendo o terceiro ano este ano, mas como fui reprovado em 2015 Então eu vou formar só o ano que vem mesmo E bora lá gente, começar a mostrar, porque tem muita coisa legal Tem muita coisa que eu comprei este ano que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito E eu estou muito feliz com meus materiais, porque eu gostei de cada coisinha que comprei Isso aqui ó, era pro produtor Hoje já deixei organizado, esse é o meu primeiro vídeo também Que eu estou com o meu produtor, eu falei com o Matheus que é muito chique aqueles vídeos Que tem outra pessoa atrás da câmera ou do celular Que fica tipo, quando a pessoa erra alguma coisa Você só ouve a voz da pessoa tipo falando Você errou, aí a pessoa tem que gravar de novo Então hoje eu trouxe aqui meu marido pra ser meu produtor Ai moça tem que falar, você errou viu Pra ser meu produtor por um dia E aí Mary had a little lamb, little lamb, little lamb Mary had a little lamb, its fleece was white as snow And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went Eu vou começar mostrando as coisas pequenas, que é caneta, tesoura, essas coisas. Comprei esse jogo, que todo ano eu compro um joguinho desse, que é de 4 canetas coloridas. Tem uma caneta rosa, uma roxa, um azul e uma verde. Custou R$5,99 e eu gosto, gente. Todo ano eu compro um pezinho desse, que eu gosto bastante. A bolsinha que eu vou usar este ano, é essa aqui, e custou R$7,99. Eu achei o preço dela bem bacana e eu gostei também muito dessa estampa dela. Tem minha cara e eu comprei essa dessa cor, porque as minhas coisas já são tudo coloridas. Vocês vão perceber, tem muito rosa aqui nesses materiais. Aí eu vi ela e eu ia trazer uma bolsinha lá de coração, até que eu mostrei no vídeo de comprinhas do material. Então se você não viu o vídeo que eu mostro, eu comprando os meus materiais, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês irem lá e conferir. Aí eu mostrei essa outra bolsinha e aí eu fiquei em dúvida, entre nessa que é mais neutra e a outra que é de coraçãozinho. Só que eu pensei, ah não, eu vou levar essa que é mais neutra, senão meus materiais vão ficar muito, tipo, muita informação. Comprei, não sei pra que, mas eu comprei este ano um estilete. E custou, ó, R$1,35. E se tivesse rosa, eu tinha trago rosa. Eu não tinha rosa nem preto, que é minhas cores prediletas. Então eu trouxe esse amarelo. Eu comprei porque tava barato e é sempre bom ter estilete, mesmo pra fazer nem... Eu acho que eu nem vou usar na escola, é mais pra usar no dia a dia mesmo. Tesoura. Este ano eu tive que comprar uma de novo, porque a minha do ano passado sumiu. Não é tesoura, não é tesoura. Tesoura. E essa aqui custou R$3,49, ó. Ela é pretinha básica. Comprei esta régua, que custou R$1,70. Ela é daquelas duras, não é daquelas que dó. Comprei essa fita corretiva, né, que é o ROX. E eu tenho já o ROX gordinho, que eu comprei ano passado e eu não usei. E ano passado também eu comprei uma fita corretiva dessa cor, desse jeitinho, igualzinha, não muda nada. Ela custou, ó, R$4,99. E é bom essa fita corretiva, por quê? Porque o ROX, o gordinho, né, o líquido, ele se passa e ele demora um pouquinho secar. Já essa fita é tipo, passou ali, já na hora você já pode escrever por cima. Então, quando você precisa fazer, copiar alguma coisa na pressa, ou algo do tipo, isso aqui é útil. Tipo, então por isso que eu comprei, porque eu já tinha outro, o ROX gordinho. Comprei essa cola em bastão, ela custou R$1,25. E eu só uso cola em bastão, porque a outra fica dando bolinha na folha, eu não gosto. Comprei duas canetas azuis, ó. Essa aqui cada uma custou R$1,00, a básica mesmo. Comprei duas pretas, custou R$1,00 também essa preta. E essas aqui são daquelas pontas mais finas, ó, tá vendo? A minha letra é tipo, muito, muito grande. Então essas canetas, né, que tem a ponta mais fina, ajuda a melhorar a letra. Comprei essa aqui também, ó, vermelhinha. E custou R$1,00 também, mesmo preço das outras. Esse lápis eu comprei de teimosia, porque eu já tinha, eu acho que, dois ou três lápis lá em casa. Do ano passado que eu comprei, não usei, então eu comprei ele. Não sei pra quê, mas é bom que fica guardado se precisar. E ele custou R$0,90. R$0,90. Essa pasta aqui, ó, ela não tem preço. E eu gosto muito de ter uma pasta só pra escola, que é pra colocar prova, caderno... 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 Pra vocês verem as coisas que eu comprei ano passado, que tava no meu guarda-roupa. Comprei no comecinho do ano passado e não usei. Deixa eu mostrar aqui. Espera aí, gente. Vou mostrar os cadernos daqui a pouco. Os cadernos estão lindos. Deixa eu só mostrar rapidinho aqui essas outras coisas que provavelmente eu vou usar este ano. Ó, essas duas borrachas tinha lá em casa, então por isso que eu não comprei. Essa aqui, rosinha. Custou R$2,25. Comprei ano passado, ó. Embrulhadinha, novinha. E essa aqui, ó, que tá um pouquinho suja, não tem preço. É da Fábio, ó. Tá vendo? Então eu tenho duas borrachas em casa, então eu nem gastei dinheiro este ano com borracha. O Olo X aqui, ó, o gordinho que eu falei pra vocês. Esse aqui, tradicional, ó. Comprei ele ano passado também, eu nem sei se secou, ó. Secou não. Secou? Não. Secou não. Graças a Deus. E ele custou R$1,60, ó. Esse aqui é o tradicional. É bom eu ter um desse, tradicional. Se eu errar muito, né? Se eu errar, tipo, uma frase grande, aí eu venho com o tradicional pra não gastar muito aquela fita. Aquela fita é cara. E tinha esses três lápis em casa também, ó. Esse aqui da Fábio, que não tem preço. Esse aqui da Fábio, que tem preço, que custou R$1,60. E esse aqui também, que tem preço, que custou R$0,95. Comprei tudo? Comprei não, né? Ano passado quem comprou meus materiais foi minha mãe. Então, isso aqui foi tudo ela que me deu ano passado. Agora vamos pra parte que todo mundo ama, que é os cadernos. E, gente, esse ano, posso falar que eu exagerei um pouquinho nos cadernos. Eu comprei mais do que eu precisava, mas é bom que fica guardado. E se sobrar, eu vou usar, reaproveitar eles, né? Ano que vem. Vou começar mostrando pra vocês esse caderninho. Que não vou usar ele na escola. Eu vou usar ele na escola também. Mas eu vou usar ele mais é pra anotar as coisas aqui do canal. Pra me organizar direitinho com postagem de vídeo. Quais vídeos eu tenho que gravar, algo assim do tipo. E também prova, né? Na escola. Vai ser tipo uma agendinha esse caderninho. E ele custou R$10,50. Olha como é lindo. Gente, eu fiquei, tipo, muito apaixonada nesse caderninho. A cor dele, gente. Não, ele é lindo, né, minha mãe? O produtor falou que ele é bonito, gente. Ah, amor, você tem que falar. Quando eu perrumo, você tem que falar. É, você balança a cabeça e não vai aparecer só a avó. É um caderno de 10 matérias. E ele custou, acho que foi R$20,50. E ele é assim, ó. Ah, eu nem mostrei, né, gente? Aí, tá vendo? O produtor tem... Tinha que falar, gente, esse produtor meu tá fraco demais. Eu vou contratar outro. Eu não mostrei a folha desse caderninho aqui, ó. Pequenininho, ó. Tá vendo? É simplesinha e é bom que ela é mais simples. Porque dá mais espaço. Não tem muita coisa pra ganhar na folha. Que tem mais espaço pra eu escrever na folha. E, ó, é bem simples. Eu acho que tem deviso. Tem, ó. Tem o meu produtor espirrando no vídeo. Tipo, tá nem agarrado mais, gente. Já me deixou aqui e foi pra lá. Eu nem sei se tá pegando as coisas, ó. E ele tem aqui, ó, no comecinho dele, esse compartimento pra eu colocar as coisas também. E tem adesivo. Meu produtor sempre espirrando. Voltando aqui, né, pro caderno, ó. Como ele é. Ele é preto com rosa e tem essas bolinhas brancas. E eles são 10 matérias, ó. Adesivo de 10 matérias. E a folha dele, ó, que linda. Usa dele. Tem esse compartimento aqui também pra eu colocar... Ai, que linda. Não tinha visto, não, ó. É um gatinho, ó. Ah, não. Tipo, só tem a orelha do gato atrás. Mas aqui, ó. Coloca, né? Algo se precisar. Deixa eu mostrar a folha dele pra vocês. Olha, a folha dele é normal também, ó. Bem simplesinha. Essas folhas tem, gente. Eu prefiro essas mais simplesinhas porque dá mais espaço, né? Como eu falei pra vocês, pra escrever e não tem nada pra ganhar na folha. Tipo, tem uns cadernos que vem um bicho aqui de todo tamanho que chega aqui e você tem que já mudar pra outra página porque tem um desenho atrapalhando. Então, eu prefiro essas folhas, assim, que são mais simples, que dá mais espaço pra escrever. Pra esse aqui também, que eu tô simplesmente apaixonada nele. Ele é um rosa bem... Não sei se vai pegar aí os detalhes. Tá pegando essas... Tipo, umas molduras dele. É lindo esse caderno. Ele custou 10 reais também, 10,50. Ele é uma matéria, ó. Por dentro dele, deixa eu mostrar pra vocês. É simples também, ó. Tá vendo? Por isso que eu comprei também. Porque é bem simples. Esse aqui, eu acho que eu vou usar ele chamando como de matemática. Por ser bem simples mesmo a folha. Então, matemática, vocês sabem, né, gente? Que tem muita conta. Então, acho que esse ano aqui, ó. Esse aqui da Foroni. Esse rosinha vai ser pra matéria de matemática. Esse caderno na primeira loja. Ele custou 11,99. Eu fui enganada porque eu pensei que ele era da Coca-Cola. E depois, na segunda loja, eu fui ver que ele não era da Coca-Cola. Eu acho que ele... A Coca tem uma parceria com a Jandai, ó. Que tem tudo de todo tamanho. Coque. Eu pensei que era o caderno original da Coca. Mas não é, ó. E por dentro dele, como é. A folha dele, ó. Tá vendo? Tem algumas papagaiações. Só que eu gostei muito dele por causa da capa. Só que eu tenho muito... Eu comprei muito caderno rosa. Então, essa capa aqui, ó. Amarelinha. Deu tipo uma quebrada nos outros cadernos rosa. E quando eu fui na outra loja, a segunda loja, ele tava tipo muito mais barato do que esse preço, ó. Comprei ele de 11,99. O produtor não tá vendo se tá focando, gente. Tá focando? Dá pra ver o preço? E eu gostei muito dele. Ele tem uma frase aqui também, ó. Que eu nem sei o que que significa. Ai, vi. Não, não vou nem ler. Senão eu vou passar vergonha. O próximo, que é esse aqui. Esse rostinho, gente. Que quando eu vi ele lá na primeira loja, eu fiquei apaixonada. Eu tô falando da primeira loja e da segunda loja. Quem viu, né, o último vídeo, que é o que eu mostro. Eu indo comprar os materiais, vai entender. Então, se você não viu o último vídeo, vai lá ver. Esse aqui, ó, é da Kefra. Cinco minutos, ó. Eu nem comprei porque é da Kefra ou algo assim do tipo. Eu sou inscrita no canal dela, mas eu nem sou de acompanhar. Eu comprei ele mesmo porque eu gostei bastante da capa dele e tudo mais. E a folha dele também, ó. Olha que lindo como ele é por dentro. Tem vários cinco, ó. Atrás, né, que é a logo, acho, do canal dela. Eu acho que ela tem até uma tatuagem, esses cinco. Ele custou, ó, R$10,50. E vou mostrar a folha dele pra vocês verem por dentro, ó. Aí que tem, ó. Acho que tem a repartição. Tem. Ele tem tipo uma pastinha aqui pra colocar caderno. Aí tem os adesivos. Olha, tem um cachorrinho dela. Esse aqui é o cachorro dela. Amor, você tem que falar quando eu falar assim. Falar, hein. Que legal, parece essa voz. Ninguém tá vendo as caras que você tá fazendo. Aí tem, ó, cupcake. Tem mais cachorro dela. Gostei desse adesivo. E a folha dele, ó. É bem simples também. Por último, olha o que que eu trouxe, gente. Eu falei que não ia trazer esse caderninho. Mas eu trouxe. Não sei porquê, gente. Não vai ter nenhuma utilidade na minha vida. Mas, como eu falei pra vocês, a minha professora de Biologia, ela só faz, só passa os trabalhos dela nesse caderninho. Então, se ela continuar lasteando, se ela dá aula pra mim, eu vou pegar ela de novo. Então, acho que eu vou usar esse caderninho pro trabalho dela. E ele custou 4 reais. Muito barato. Ele é bem simplesinho mesmo, tá vendo? É daqueles bem, bem simplesinho mesmo. Só que eu achei ele tão fofo, gente. Tão fofo. Falei, não, eu vou levar. Não sei pra quê. Mas eu vou levar. A mochila. Olha, agora que eu fui ver. Meu bichinho tá sem roupa. Eu vou estar usando, né? Aproveitando essa mochila. Eu não usei ela o ano todo. Ano passado, ano passado, eu comprei. Eu ganhei, né? A mochila vermelha, que minha mãe me deu no começo do ano. Aí, lá pro meio do ano, acho que depois das férias, eu usei essa que eu recebi da China. E eu vou continuar usando ela este ano. Até eu comprar outra. Meu marido vai me presentear. Eu tô esperando pra gente dele chegar. Mas enquanto, mesmo quando ele me der, eu vou ficar com essa aqui um bom tempinho. Porque eu vou guardar dele pra usar mais. Depois das férias. Ela é assim, normalzinha. Eu já mostrei ela aqui detalhada pra vocês, ó. E eu gosto bastante dela. Bom, meus amores. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Porque assim, você vai ficar, né? Por dentro de todos os vídeos que eu posto. Quem também não me segue lá no Instagram, eu vou deixar tudo de link aqui embaixo pra vocês. E ir lá e me seguir no Instagram. no Facebook, nas minhas redes sociais. E é isso, meus amores. Ó, um big beijo pra vocês. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Com certeza eu vou estar respondendo vocês. Outro big beijo pra vocês. Fique com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.